Gente, agora estamos indo em uma cachoeira, a Tanhua, eu não sei se é assim que fala né, mas esse caminho aqui, vamos ver se é legal. Barulhinho da cachoeira já chegando, bem de boa aqui ainda. Está gelada né, firma bem o pé assim sabe, põe assim o pé e firma bem. Oi? É, mas é lindo o lugar né, ó, vai ter que subir ali cara, não sei se vai dar, mas vamos ver. Olha que lindo, nossa meu, dá um olhinho para chegar lá. Chegamos na cachoeira, bem difícil de chegar aqui hein. Tem uma parte da pedra ali que é bem difícil. Quase que eu não consigo, está muito difícil. Muito difícil. E aí E aí Tchau Então, esse lugar aqui parece que não compensou muito, né? Não Só tem só essa parte aqui, ó Então você vai pagar 120 por pessoa, né? 120 bal por pessoa Só vai ter isso aqui, vai até ali só Daí depois tem banheiro, essas coisinhas E tem um templinho lá Mas é bem... Eu achei meio caro, né? Pelo que tem, né? Mas é bonito, né? Essa parte é bem bonita Nadando na cachoeira, que delícia Não dá tempo Tchau 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 Tchau